Pega um microfone aí que você vai apresentar comigo Cadê o outro? Família, essa é a final Vocês já sabem como é que funciona Vocês gritam daí, as rimas melhoram daqui, certo? Do meu lado direito tá o Jonão Do meu lado esquerdo tá o Márcio Então é isso, já tirou para o ímpar? Quem começa? Márcio na voz Bate e volta pra todos os áudios? Vocês estão de acordo, rapaziada? Vocês gostam de bate e volta, né? Vocês estão sem vergonha, eu conheço a maldade de vocês Vamos de bate e volta, MC? É isso, produção? Bate e volta, vamos que vamos? É isso? Fecha? Vamos que vamos então, Márcio na voz Bate e volta naquele speak DJ, aperta o play Naquele jeitão, família Levanta a mão pro alto todo mundo Bota energia positiva Pra cá, bota energia Mata esse cara no treco 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 Acabar com os famosinhos e também acabar com a prata da casa Ah, se é que cê entende? Mano, hoje eu vou vir pra degolar, esse ou não pode ir pra Você é fraco pra caralho, mano, e dessa fase você nunca vai passar Na moral, é oito versos Até me perco porque você sabe, mano, que seu creme não tá ocupando o espaço do universo Tá ligado, mano, que eu chego nessa fase e fica quieto, meu parceiro, porque aqui eu te ataco Ele me julga como inferior, nem terminou o verso Depois eu quis, só fraco, tá ligado, né, meu chapéu então foge Na moral, moleque, agora você só socorre Então cê tá ligado contra mim nessa batalha, pode ter certeza, chapa, que agora você morre Matando o famosinho, você tá ligado? Esse teu papo eu vou botar defeito, é tipo o drogadinho Tem uma diferença entre ter fama e ele ter respeito E você? Não tem nenhum dos dois, se opõe Você sabe, mano, que hoje o Marcio MC vai amassar seu sonho É, cê tá achando que você tem o respeito, mas o meu respeito você não tem, eu vou ser frustrado Porque respeito eu tenho de MC que ganha com rima e não com os amigos do lado Você tá ligado que eu chego na batalha Olha só, moleque, esse é o defeito Você tá falando que pra mim o meu chapa Eu não tenho o seu respeito Eu não tenho o seu respeito Com o seu respeito, tá que você vaza Eu só respeito quem me ajuda, quem é minha mãe Que me cuida e lave as comidas de casa Aprende a respeitar na rua, senão sua vida vai ser em vão, seu cuzão Por isso que eu já percebi que você não tem a função Sabe o que você faz, mano? Pra ver se você aumenta o nível da sua rima Bota lá pra área 51 Opo, fugitivo alienígena Vou voltar pra área 51 Tá certo, esse foi o seu ataque Eu tô na área 51 Mas você não muda bem nessa área de combate Tá ligado, mano? Chego na batalha Olha só, moleque Você tá perdido A área 51 Igual os alienígenas Seu talento, ele sempre tá escondido Nathan Villa É difícil, mano Mata-se cara no trap 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 Primeiro round, meio enferrujado, tá ligado Mas esse segundo agora eu vou levando a sério É claro que nas ideias eu já levo a sério Seu corpo e seu espírito eu levo para o cemitério Você tá ligado, pois você não entenderá Por isso dessa fase aqui você não passará É claro que eu vou aumentando o meu nível Enquanto isso meu talento hoje é discutível Tá ligado, chapa? Pega e aprenda Melhor você para, neguinho, então se surpreenda Você quer o rap como ferramenta? Mas hoje eu abro seu crano com uma chave de fenda Cala sua boca, mano, você é fraco Você tá ligado que hoje o Márcio tá azatando O meu corpo vai pro cemitério Só que a minha alma tá descansando em outro plano Mano, você é muito fraco É só meu corpo que você vai levar Porque a minha alma tá aqui E ela que veio desceu só para te matar Tipo aquele espírito lá que você tem medo de enfrentar É ele mesmo, é o Márcio MC Que aumenta o tom de voz quando é pra te enfrentar A sua alma veio lá de cima Você tá ligado que eu faço Enquanto isso eu tô chegando na batalha Mas você, você tá ligado, eu tô fazendo papel de palhaço Sua alma veio para me matar Mas nesse papo, pega e se acostuma Como que sua alma me mata Se eu sou um monstro, habitável e sem alma nenhuma Cala sua boca, mano, já percebi Que o Jô não é muito fraco, ele não é cristalheiro É que pra criança eu sou palhaço Que traz a alegria pra você Eu sou palhaço no bueiro Se é que você não entender Mano, você tá ligado que aqui é rataria Mas o MC em cima do beat É só pra fazer poesia Você tá ligado que eu chego nessa base Você tá ligado que eu sou cristalheiro Você tá falando que é tipo o palhaço Daqueles que fica na boca de bueiro Você tá ligado que eu chego agora Com certeza, mano, você é um babaca Palhaço que fica na boca de bueiro Nunca vai ser do rap, o canta boca de lata Só que você sabe que você vai perder É que eu sou palhaço que tá lá pra você aprender Que não tem que se trometer onde eu não é chamado Mano, você tá ligado que você é fraco Eu não te chamei lá Coloca a cara no bueiro A culpa é toda sua Se depois o Márcio te degolar Tá todo mundo de acordo aí, minha rapaziada? Que a democracia tá abalada aqui hoje Quem começa? Você, Márcio? Márcio na voz, terceiro e decisivo round, DJ Sorta o pesadão do Bumbeb Ai! Tchucu, tchá, tchá É final! É final! É final! É final! É final! É final! Tchucu, tchá, 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 tchá Márcio é PC pra crescer Tchucu, tchá, 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 tchá Tchucu, tchá, tchá, tchá Tchó, tchá, tchá Tchorto corrido Mano, você sabe que Esse Freestyle é muito concorrido Você vai entender Por que você não vive a vida do jeito que deveria viver Eu vivo de Freestyle e, Zé, de decorada Por isso que você se perde no Rí.A.P Você tem razão É tipo futebol Você tá ligado que eu sigo no caminho Pois eu sou clássico e quella 2014 Robin Vampires SR O gol de peixinho Você tá ligado, Assistant Só moleque louco, isso que acontece, então agora me entenda Melhor você parar, então agora pega e aprenda Porque eu sou tipo Van Persie, uma lenda Tipo Van Persie, uma lenda Mano, sabe que você não arruma nada Só pancada nessa sua cara feia Mano, sabe que você vai arrumar treta Você não é igual Van Persie Na verdade é sim, mano Você é só um frustrado Tipo Van Persie, que fez uma história Só que hoje em dia o Jô não tá aposentado Eu tô aposentado Olha só moleque, pega e se acostuma Eu tenho uma história, eu me apresentei Você não se aposentou porque não tem história nenhuma Você tá ligado, isso que acontece Olha só moleque, façamos assim Não tenho que provar mais nada pra ninguém Eu já fiz minha história, isso daí tá comigo e por mim Terceiro! Terceiro! E aí, Felipe? Felipe Toscano, fala pra mim Fala, Aleph Leite Seguimos com a votação? Let's go! Vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona Barulho para Márcio Diferentemente quem gostou, barulho para Jô não Barulho pro Márcio Jô não Gente, mais uma vez É a final, é o último grito da noite de vocês Barulho para quem gostou, barulho para quem gostou das rimas do Márcio Barulho para as rimas de Jô não E agora, José? A festa acabou Mão pra cima? Mão pra cima Eu vou pedir mão então Barulho pra cima para Márcio Conta pra nós Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Certo? Márcio nove Jô não Agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze É isso minha rapaziada Família Nosso tempo está se acabando Vamos fazer um freestyle do campeão com os dois Quatro rimas pro Jonas Quatro rimas pro Márcio Duas e já finaliza, certo? Freestyle do campeão DJ prepara aquele beat Ai Meu enferrujado tá ligado Mas eu tô voltando agora Para as batalhas Mas você já tá ligado Que eu não posso chegar E não posso dar falha Agradeço a plateia toda Que passou uma energia Você tá ligado Que isso aqui é foda Para mim é muita alegria Mas eu uso minha sabedoria Tá ligado Em cada espaço Por isso que eu chego nessa batalha Sempre calculando o meu espaço Você também Mandou muito Na moral Você é foda Na rima E representou muito bem Todos os seus mangos E seu time de campina É que é tipo assim Tudo é aprendizado, mano Mó satispação E o convite pra eu ter colado, mano Vários parceiros Veio comigo E nós quase chegou atrasado Mas percebi, mano Que o importante É fazer o improvisado Satisfação A toda a plateia Que tirou o tempo Para nos ouvir Mano Isso não é em vão É o sentimento Do coração De cada MC Porque cada um tem a família Todo mundo quer ver a família bem Por isso que a gente faz freestyle E no beat sempre manda bem Sempre manda bem Você tá ligado Não somos retém Enquanto isso Você já tá ligado Se eu ver você Eu vou a mais de 100 Você tá ligado Olha só moleque Eu tô chegando agora Até amanhã Você é mais um da história Que custou o meu caminho E eu virei fã É isso aí Minha família faz barulho Por hoje é só Tamo junto